O cantor Rick Martin não para de bater recordes e ele tá muito feliz, mandou até uma mensagem aos fãs. Veja agora mais notícias sobre famosos nos bastidores da fama. Evita, em cartaz na Broadway de Nova York, bateu recorde de bilheteria pela terceira vez. O musical, protagonizado por Rick Martin, já arrecadou mais de 7 milhões de reais desde sua estreia no início de abril. Rick Martin interpreta Che Guevara e a atriz argentina Helena Roger faz sua estreia na Broadway como Evita Perón. Com o sucesso do musical, Rick Martin gravou um vídeo agradecendo os fãs e colocou na internet. A volta por cima! Depois de ser internado com problemas de depressão e síndrome do pânico, o cantor Renner está totalmente recuperado e já retomou sua carreira na música. O novo CD recém-lançado é o segundo de Renner desde o final da dupla com Rick em 2010. O cantor está agora com um estilo de sertanejo mais pop, mas não esqueceu das baladas românticas e já planeja o lançamento de um DVD ao vivo, que será gravado em um de seus próximos shows. Gilberto Gil falou sobre Michel Teló. O baiano disse que não se interessa pelo tipo de música do sertanejo. É, mas ainda assim, Gil falou que considera Michel Teló um fenômeno. Pedro Leonardo passou por mais uma cirurgia de emergência no abdômen durante o fim de semana. Segundo o boletim médico, o filho de Leonardo passou por uma ressutura da parede abdominal. Cirurgia que costurou uma parte do baço, região próxima à costela. O cantor continua em coma, mas sua situação é estável e ele continua com melhoras na função neurológica. O rapper paulistano Emicida foi ouvido e liberado após ter sido preso por desacato à autoridade ontem à noite, depois de uma apresentação em um festival em Belo Horizonte. Segundo relatos de policiais, no início do show, ao cantar esta música, Emicida incitou o público a fazer gestos obscenos contra policiais militares. A música Dedo na Ferida remete à era mais politizada do rap. Na letra, ele critica a polícia e aborda as polêmicas em torno do despejo de moradores de Pinheirinho, da Cracolândia de São Paulo e outras comunidades. Estênio Garcia foi internado no Rio de Janeiro na semana passada para uma cirurgia na próstata. O ator já recebeu alta e está se recuperando em casa.